Quando o vento aparece em alto mar Dá vontade de parar e desistir O medo nos afronta e as ondas se levantam O barco tá furado e a embarcação não vai seguir Cansado de remar e resultado não haver Tudo está terminando, o vendaval irá morrer Porém é uma saída nesse mar Na direção Deus vai entrar Vai mudar esse roteiro E o barco vai seguir tranquilamente Tudo fica diferente Onde Deus coloca o dedo No mar às vezes somos tão provados Ficamos assustados com tamanha aflição Depois que a provação passar Vai ter um recomeço Tornar coragem o que era medo Caminho certo o que era contramão Recomeço Desse mar enfurecido eu sei que tem um recomeço Deus muda quadro, muda história, faz o fim virar começo E o caído abatido ele faz sair do chão Porém é uma saída nesse mar A direção Deus vai entrar Vai mudar esse roteiro E o barco vai seguir tranquilamente Tudo fica diferente Onde Deus coloca o dedo No mar às vezes somos tão provados Ficamos assustados com tamanha aflição Depois que a provação passar Vai ter um recomeço Tornar coragem o que era medo Caminho certo o que era contramão Recomeço Desse mar enfurecido eu sei que tem um recomeço Deus muda quadro, muda história, faz o fim virar começo E o caído abatido ele faz sair do chão Recomeço E o caído abatido ele faz sair do chão Recomeço Desse mar enfurecido eu sei que tem um recomeço Deus muda quadro, muda história, faz o fim virar começo Deus muda quadro, muda história, faz o fim virar começo Abatido ele faz sair do chão Quando o vento aparece em alto mar A verão A verão A verão A verão Obrigado.